Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço babadinho. Uma versão aqui para o Volta às Aulas. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vamos para esse passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar aqui de fita número 9, a de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Essa fita aqui, ela é do Aliexpress, essa fita estampada. Essas duas aqui, elas são da Iama. Essa verde, a numeração dela é a 555 e o azul royal é a 329. Vou deixar aqui na descrição. Do vídeo, tá? O link aqui de quem fornece as fitas da Iama é o armarinho da Dri. Tá bom? Nós vamos precisar aqui, então, de dois pedaços de fita com 14 centímetros. Dois pedaços de fita com 17 centímetros e meio. E dois pedaços de fita com 20 centímetros e meio. Aqui só tem três ao invés de seis, porque eu já deixei a outra parte do laço pronta. Porque a forma de fazer é a mesma. Então, eu vou fazer só um lado pro vídeo não ficar muito longo. Vou começar aqui, ó, o pedaço menor, o médio e o maior. Como eu quero que essa estampa fique voltada para cima, eu vou colar ela aqui, ó, de cabeça pra baixo. Vou passar a cola aqui, ó. Tô utilizando aqui a pega mil, mas vocês podem utilizar a pega mil. Eu tô utilizando aqui a cola universal da Tecbond. Mas vocês podem utilizar a pega mil ou a cola de silicone. Uma dessas três. Pega mil, cola universal ou a cola de silicone. Todas as três colas. Não cola com cola quente, porque se vocês colarem com cola quente, isso aqui fica alto, tá? Então, o ideal é utilizar uma dessas três colas que eu falei. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Assim. O meio centímetro a mais de cada pedaço de fita é exatamente pra fazer essa colagem. Aqui, ó. E colo. Vai ficar assim, ó. Vou colocar a fita aqui na minha vertical, ó. Assim. Vem com essa pontinha aqui, ó. Que é a ponta da estampa. Vou fazer isso, ó. Vou sobrepor aqui meio centímetro. Vai ficar assim. Esse aqui... Ó, ele tem seis centímetros. Agora, eu vou fazer o outro. O de baixo tem... O de baixo tem... Oito centímetros. Vou fazer o terceiro. Vou fazer o terceiro. É importante que as fitas fiquem alinhadas, tá? Fiz aqui o terceiro. Fiz aqui o terceiro. O terceiro tem... Nove centímetros e meio. Dez milímetros de um pro outro aqui, tá? Precisa medir, porque... Precisa ficar certinho. A distância aqui, porque se ficar... Se ficar um maior do que o outro, vai ficar torto. E depois de pronto, dá pra ver. Tem que estar tudo alinhadinho. Tudo certo? Já untei aqui tudo. Vou vir aqui e colocar o prendedor. Ó, tá certinho. Eu venho aqui e vou fazer o meu alinhado. Vou começar aqui, ó. De baixo pra cima. Quanto mais ponto vocês derem, mais grosseiro isso fica, tá? Um. Ó, vou pegar tudo aqui, ó. Bem na pontinha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Se eu começo por baixo, eu termino por baixo. Se eu começo por cima, eu termino por cima. Porque assim eu mantenho a simetria do laço. Oito furadinhas. Venho aqui, ó. E puxo. Juntei tudo aqui, formei quatro gominhos. Puxo bem. Venho aqui no último. E faço o meu acabamento. E faço o meu acabamento. Agora nós vamos fazer a base. Agora nós vamos fazer a base. Fazer uma base no azul. Nós vamos precisar aqui pra fazer a base. Já vou falar aqui pra vocês as medidas. Só cortar aqui que eu já falo. Tamanho aqui. Eu tô fazendo escolar, tá? Isso aqui é uma encomenda. É uma sugestão e uma dica pra vocês. de laços aí, de opções de laço, que vocês podem fazer agora para o Volta às Aulas. Vamos precisar de três pedaços de fita. Cada pedaço desse com 23 centímetros. A mesma fita número nove. Vou fazer uma base diferente, né? A gente sempre usa aqui o laço cruzado, o laço catavento simples, catavento duplo. Então, vamos fazer aqui uma base diferente. Vou selar aqui todas as pontinhas. Repetindo, são três pedaços da fita número nove. Cada pedaço com 23 centímetros. Eu vou utilizar aqui a cola universal. Vou colar aqui, ó. As pontinhas. Vou fazer três bolinhas. Um. Dois. Três. Lembrando que você vai transpassar meio centímetro pra lá e meio pra cá, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso. Vou colocar tudo. Ah, tá tudo pra um lado só. Todas três emendas que vocês coloquem para um lado só, tá? Tudo pra cima. Vai ficar assim, ó. Olha só que legal. Deixa eu só colocar essa aqui no meio certinho. Tá certinho? Eu venho aqui, ó. Vou começar o meu alinhar de baixo pra cima, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou cortar aqui a pontinha da linha. Juntei tudo aqui, ó. Ajeitar aqui que tá torto, agora sim. Finalizar aqui embaixo. Vou colocar aqui um pontinho. Uma voltinha. Uma voltinha. Vou dar duas pra garantir. Dei pro mesmo lado. Uma. Duas. Que assim eu dou só um ponto. Depois de pronto, olha só que legal que ele fica. Ele ficou com nove centímetros e meio. Agora, eu venho aqui, ó. Vou colocar um bico de pato. Esse bico de pato que eu estou utilizando aqui, ele tem seis centímetros. Desculpa, gente. Ele tem seis centímetros. Vou mostrar aqui novamente, ó. Aqui no canal, já tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma, tá? Vou utilizar a cola quente aqui pra colar o bico de pato aqui no meu laço. Pode utilizar a cola quente ou a brascoplaste. São essas colas que eu utilizo pra colar os bicos de pato. Pressiono aqui. Apesar da fita ser escura, eu tô colando com cola quente mesmo. Espera a cola esfriar um pouquinho. Agora, nós vamos para a montagem do laço. Vou colocar aqui, ó. Vou juntar as duas partes. Espera a cola esfriar também. E sem queimar o dedo, né? Acabei de queimar o dedo. Está valendo. Esse laço aqui, depois de pronto, ele ficou com quase oito centímetros. Aqui, ó. E lá de colar. Agora sim. Olha só a simetria aqui, quando eu falo pra vocês. Precisa começar por cima, terminar por cima, começar por baixo, terminar por baixo. Os pontos serem quase do mesmo tamanho. Isso é muito importante, tá? Assim, o laço fica todo certinho. Não fica um lado maior do que o outro. Não fica uma ponta pra cima, outra pra baixo. Aí, agora eu venho aqui, ó. E colo. O meu laço costura com costura. Coloco a linha árvore aqui, bem certinho no meio. Coloco a linha árvore aqui, ó. E vou fazer o acabamento com a fita azul. Azul. Acho que é o verde, né? Tem quase verde aqui. O verde está ali meio escondidinho, então vamos fazer com a verde. Ó, vem aqui, ó. Uma voltinha. Acerto aqui. Puxo bem. Puxo bem. Ó, duas. Aí, eu venho aqui, ó. Dá mais uma puxadinha. Quanto mais fino o meio ficar, melhor. Duas voltas bem apertadinhas. Pressiono aqui. Pra colar. Aí, eu vou dar a minha terceira volta, já mais folgadinha. Ó. Deixa eu cortar uma linha que está aqui aparecendo. Deixa eu achar aqui o meu cortador. Ó. Aí, agora aqui, ó. Eu vou dar a minha terceira volta mais folgadinha. Porque assim, não dá pra ver isso aqui, ó. Ó. Esses ressaltos aqui da... Do alinhavo. Então, a terceira volta mais folgadinha, tá? Olha só que diferença que faz. E finalizo aqui. Passo cola aqui. Aqui. E aí, eu vou dar a minha terceira volta mais folgadinha. Faço o meu acabamento. Vou colocar aqui a minha borrachinha antideslizante. E aí, eu vou dar a minha terceira volta mais folgadinha. Agora, eu vou colocar aqui a minha etiqueta e a minha tag para laço. A minha tag para laço já é essa aqui, ó. Em couro ecológico. Da Infinite Usina de Apliques. E a minha etiqueta é da JW Etiquetas. Ela já vem cortadinha assim, ó. É durinha. É ótimo. Então, aqui atrás, eu vou colar a minha etiqueta. A etiqueta, ela pode ser colada com a Tec Bond Universal, Pegamil ou cola de silicone ou cola quente. E aqui, ó. Segura na pontinha. A etiqueta colada. Agora, aqui, eu vou ver onde eu vou colocar a minha tag. Colocar ela aqui. Passar a cola aqui também. Vem aqui, ó. Pronto. O laço tá pronto. Agora, é só uma questão de ajeitar. Olha só que lindo que ele ficou. Todo certinho, ó. Todas as voltinhas. Ele, depois de pronto. Ele ficou com 10 centímetros, tá? Um laço G. Parte de trás. A parte da frente. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.